Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje no Centro Cultural Banco do Brasil pra exposição Atenção do Leandro Erlich vou mostrar um pouco de tudo pra vocês Bora lá? Vem comigo! Pessoal, a gente tá em mais uma área da exposição tá muito legal e agora, bora descobrir o que vem pela frente? Vem comigo! Música Atenção do Leandro Erlich Atenção do Leandro Erlich Pessoal, é isso aí! Espero que vocês tenham gostado da exposição Atenção de Leandro Erlich muito obrigado galera! É isso aí! Vem conferir aqui no Centro Cultural Banco do Brasil aqui no centro de São Paulo não se esquece de se inscrever no canal dá o like aqui no vídeo, ativa o sininho é isso aí galera! Tchau! Tchau! Música Tchau! 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 Tchau!